Bom, é o seguinte, as fronteiras da Itália estão abertas, reabriram depois de quase dois anos que estavam fechadas para quem vinha do Brasil, o euro está baixando, mais do que nunca as possibilidades de viver na Itália estão favoráveis e a minha pergunta para você é o seguinte, você está preparado ou preparada para morar na Itália? E quando eu falo morar na Itália, eu não estou falando para vir fazer o seu processo de reconhecimento, vir fazer a sua cidadania italiana, não, eu estou falando morar, morar no país, você que já tem a cidadania italiana, você que vai vir também para, mas eu estou pensando no depois. Você está preparado ou preparada para alugar uma casa para você e para a sua família? Você está preparado ou preparada para inscrever, se você tem filhos menores, essas crianças na escola? Você sabe qual é a escola que você precisa escolher ou que você deve escolher para colocar as crianças? Você sabe como? Se der um piriri louco, você sabe como buscar ajuda? Se você tem que ir para o pronto-socorro, você vai numa farmácia, se você menina precisa do seu anticontraceptivo, você sabe comprar na farmácia? Sabe o que é necessário para isso? Essa é a minha pergunta para você, muito mais do que vir para a Itália, é morar na Itália. E se a resposta para alguma dessas perguntas que eu fiz for, eita, é preparado, preparado, a gente não está muito não, se esse é o seu caso, eu estou te convidando para passar uns dias comigo aqui no nosso canal do YouTube, numa série de lives, que nós estamos aproveitando o ensejo do lançamento da nova edição do Guia Prático da Vida na Itália, versão 2022. 2022, aí a gente tem um monte de novidades para contar para vocês. Nosso Guia agora vai ser temático, então hoje nós estamos lançando a versão Spello, que é uma pequena cidade na Umbria, a Cidade das Flores. Então, cada ano a gente vai ter uma capa homenageando uma cidade, um comune na Itália. Então, este ano nós temos a versão 2022 Spello. Aproveitando este momento, que a gente está muito feliz, do lançamento de mais uma edição do Guia, eu preparei, eu vou preparar uma série de lives para te ajudar a entender mais ainda como funciona a vida na Itália. Como eu disse, não é para vir somente para cá, é para se estabelecer no país. Enfim, a gente vai ter nove lives e dessa vez a gente vai fazer toda uma revolução. Eu criei uma área de membros para todo mundo estar lá dentro. Você vai poder fazer perguntas, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Vai ter um novo vídeo que eu vou explicar com detalhes. Eu vou te mostrar, na prática, como vai funcionar essa nossa interação nas nossas lives. A única coisa que eu preciso que você faça neste exato momento. Você vai encontrar um link aqui embaixo, você vai clicar nesse link, você vai se inscrever gratuitamente nessa nossa série. Por que você tem que se inscrever? Porque aí você vai ter uma plataforma, você vai estar num lugar onde, no momento que a gente tiver a nossa live, você vai poder mandar suas dúvidas ali, tete a tete, eu vou responder. Nossas lives vão ter duas partes. A parte do conteúdo e a parte da resposta. Eu quero saber o que você tem de dúvidas para poder te ajudar melhor. Então, eu não vejo a hora de começar. Sejam bem-vindos neste nosso novo projeto, cujo objetivo é fazer você ter essa transição para a Itália de forma mais tranquila e não cometer os erros que eu cometi ao longo de todo esse tempo. Tomando multa aqui porque eu não sabia como funcionava o sistema aqui de direção. Nossa, tem um monte de coisa. Fazer, olha, nós vamos tratar disso. Serão duas semanas intensas onde nós vamos falar só sobre a vida na Itália e tudo que isso comporta, esse país maravilhoso que todos nós somos apaixonados. Tá bom? Então é isso. Link na descrição. Clica nesse link e aí você vai para uma página, vai ter todas as informações adicionais. Mas eu volto aqui com outro vídeo para te explicar certinho como tudo vai funcionar. Tá bom? Grande abraço, então, e a gente se vê em breve nessa nossa série de vídeos. Alive, nerd!